Esse artigo é o Caminhado como Práticas de Resistência, uma análise a partir da visão sociológica com David Levy, de Silva Mária Ardett. Essa aqui é a Silvia, ela é professora de Educação Física lá na UFRJ. Esse é o David, ele é sociólogo e antropólogo, dedicou a sua vida e a sua carreira para estudar sobre a caminhada e o desenvolvimento humano através disso. E no artigo, ele aborda as atividades corporais como a caminhada porque ele precisa de um olhar além. Eu sei que alguns artigos falam sobre diversas coisas, só que sobre a caminhada, sobre tirar um tempo, não caminhada diária, mas tirar um tempo para fazer essa caminhada na natureza, não tem muito olhar sobre sociologia, não tem muito olhar sobre o porquê, o que é que traz diferente disso ao corpo, não só sobre vida ativa, mas sobre o que traz para o corpo uma coisa de sentidos, uma coisa de identidade e tudo mais. Então, o David, ele quis e tem estudos sobre isso, pouco conhecido no Brasil, por quê? Porque não é traduzido. Ele defende essa ideia de caminhada, que é uma ruptura das atividades cotidianas e tem uma forma de... E a forma que a moça que escreveu sobre ele é louco, é de uma forma analítica e duas temáticas, duas trilhas para a gente analisar os olhares do autor. Pode passar. Bom, ela teve uma entrevista com ele e na primeira trilha ela viu que há resistência ao paráter utilitarista que a gente usa para a caminhada. Vamos supor. Sair da velocidade do cotidiano, sair do efêmero das coisas banais, sair da rapidez, da vivência, e ter essa ruptura nessas atividades que nós temos. que é para vencer a velocidade, as relações e as emoções. Então, como se... Quando nós saímos para fazer essa caminhada, quando nós estamos nessa caminhada, a gente tem uma interrupção de tempo e vai como se fosse para uma dimensão muito longa ou um local novo. Pode passar. E na segunda trilha é o desaparecer de si, que seria... Todas as suas identidades que você tem que ter diariamente com quem você relaciona, aonde você vai, aonde você trabalha, você sai disso e possui uma nova identidade que, através do caminho que você foi vendo, supondo, você vê uma cobra, você tem que fazer algo em relação àquela cobra, só desviar, mas você não vai ter isso no cotidiano, sempre. Nunca vai ter isso. Só se você sair da sua casa e for desgumar. Pode passar. Seria um ato de poder se colocar de pé de si mesmo. E como conclusão, ela... Eu trouxe minha sociedade do artigo, mas ela... explorou que nós precisamos ter um novo olhar para a caminhada, um novo olhar para exercício, não só coisas de atividade, mas um olhar, como eu disse, um olhar que... é mais sobre o povo do nosso sentimento do que mesmo estar lá, pegar mochila, sair caminhando, suar e tudo mais. E essas são as referências que ela usou. E eu queria perguntar para vocês, se vocês... Qual olhar sobre vocês sobre a caminhada? Se vocês já tiveram, tipo, experiência e se realmente você mudou o seu... Mudou o que você sentia no momento ou não. Eu já vou fazer uma caminhada lá no novo, sei lá, do Tom, fica lá na minha cidade. Hoje eu gastou acho que umas três horas e meia, mais ou menos, para subir, e o da terra lá no fim. Assim, mudou muito o olhar, nunca mais voindo, entendeu? Nossa, eu não vou soltar muito. Agora, se nós vamos fazer uma caminhada mais suave, sem tampão, colocar as feridas de novo. Agora, para fazer uma dessas, você tem que ter um preparo físico um pouco maior, você tem que ter, tipo, assim, saber como fazer a trilha, porque o pessoal me convidou, eu, falou assim, eu sei o caminho. Eu tomo o caminho de, sei lá, umas cinco vezes, acho que eu consegui deixar a trilha do principal para subir. Acho que tem que ter um preparo e saber fazer certinho mais suavegais. Como você se sentiu fazendo a trilha? Ah, eu pensei que estava bem afimada, mas aí chegou mais assim no final, porque eu falava, puta que pariu, chega mais. Aí, aí no final, eu estava, ficou mais cansada e queriam tirar logo, porque não foi tanta coisa. Mas o começo foi bem, bem gostoso, porque a gente saiu fazer a trilha umas seis e meia. Chegamos lá, é, perdão com a trilha. Mais alguém a respeito? Qual o sentimento de vocês fazendo a caminhada? Mais um sentimento de caminhada, olha na sala, você sente paz? Cara, quando eu faço caminhada, eu geralmente estou ajudando na trilha, sabe? Então, eu não tenho um sentimento de paz em nada, porque eu estou auxiliando o pessoal a caminhada. E como são, geralmente, as crianças, 12, 12, 16 anos, mais ou menos, é bastante desespero, porque a gente tem que estar de olho a 100% com as crianças. Mas teve uma vez que eu fui fazer, eu fui fazer uma pernoite, né? Eu fui caminhar pernoite, eu fui dormir, virar noite, né, praticamente. E foi uma ilha que a gente chama de Ilha dos Prates. Foi uma delícia, porque a gente estava, a gente passou por uma parte que era no litoral. e acontece muito disso, pelo menos comigo, né? De que você está andando e você é uma outra pessoa, porque você para de pensar as coisas que estão acontecendo e começa a ver, a... ah, não sei, mas é o que a Nata é muito pensativo. Esse tipo de caminhada, de tri, e tudo mais, tem que ter preparo, tem que ter uma... instrução antes, né? É diferente da caminhada que você faz assim, na... É, no... Aqui não, ou então, na aula, não sei, quem é o que eu preparo tem que ser mais tranquilo, né? Só que, trira, trira, tem que... tem que ter alguém que sabe. Tem alguém que tem alguém que tem? Ah, não, eu falei que dependia, porque tem muita gente que faz caminhada com a igreja, né? e aí eles vão ficar parecida do norte, mas aí tem que ter um que tá preparado, e aqui, só um quilombo, que fugir, e ela tem que ter um que vai ter um jeito. E aí, eu vou fazer a preparação, eu cheguei ali, na festa, mas a minha mãe foi, e eu preparo, ela fazia o iam prático, de uma velocidade, uma na outra. E é bem gostoso que a gente vai te fazer uma drogada, porque é muito calor de um dia, e você chega de chuva às três da tarde, e depois eu estou a descansa também, de uma administração. Então, esse é um ponto que você tem que ressaltar, mas antes de eu fazer o meu comentário, mais a gente se comentar, para responder a pergunta, se você quer colocar perguntas para antecipação sobre esse tema, perguntas? Não, mas o que você quer perguntar? Não, perguntar? Pelo menos uma, vamos lá, qual seria a dúvida de vocês de que elas estão caminhadas? Já foi ou não? Já. Eu caminhei bastante. Assim, antes eu não entendia por que eu caminhava para chegar em cima de um morro e ficar só olhando. Mas depois que eu vi esse artigo, eu entendi que realmente quando a gente está lá caminhando com outras pessoas que não é o nosso comum, a gente tem novas experiências que não consegue profitar mais na peleia, e tudo isso. Então, é o momento de paz, mesmo cansado, é o momento de paz. Tem a apresentação à luz, tem a ver um pouquinho com isso, porque tem a ver com um lazer contemplativo. e de uns tempos para cá, o lazer contemplativo se tornou meio marginalizado, não no sentido social, mas de descartado, porque a gente tem uma ideia muito capitalista, sabe, do lazer como ter coisas, fazer, ou ter lazer, ou ter lazer. E aí, o lazer, o parar, andar, parar, assim, por si só, se tornou algo sem sentido, né, para o pessoal, mas é... Então, o que eu queria fazer com vocês é o seguinte, a caminhada, o ato de caminhar, é o momento mais elementar que nós somos capazes de realizar. Com exceção das pessoas que têm dificuldades muito boas, eu diria que a enorme parte da população mundial são os seres caminhantes. nem todos nós somos corredores. O mesmo que a gente corra, a gente tem uma capacidade de correr muito inferior a nossa capacidade de caminhar. Então, mesmo os grandes corredores que correm em longas distâncias, eles vão, de vez em quando, botando toda a sua energia e ao final do trajeto eles precisam, às vezes, de mais de um dia para se recuperar, para poder voltar a correr, porque ainda assim com algum prejuízo, com grande chance de lesão. Então, todo corredor ele está na linha tênue entre se manter saudável e se manter com algum tipo de lesão. Eu diria até mais, corredores de longa distância tendem a ter problemas de esforço repetitivo. Então, a corrida, embora ela seja possível para todos nós, ela é menos acessível do que a caminhada. No entanto, no caso da caminhada, do ponto de vista da evolução da nossa espécie, parece que tudo converge para a nossa caminhada. Desejou, boa parte dos mamíferos, para nos dizer quase a totalidade, são padrões. Os bípedes são a minoria. Então, de todos os mamíferos, o mais eficiente manífero caminhante é o ser humano. Qual é o problema dos padrões? Eles têm uma área muito grande de insolação. Como eles ficam na posição de quatro poios, a região onde eles pegam o sol é muito, muito forte. E olha que muitos animais caminam de distâncias enormes, mas eles sofrem ou têm que ter proteções extras para lidar com o sol. no caso do ser humano, nós nos desenvolvemos no processo evolutivo de tal maneira que justamente no topo da nossa cabeça a gente manteve a nossa proteção, no caso dos cabelos. Lógico que há algumas pessoas que não, mas a maior parte das pessoas sim. Então, a gente diminui a incidência solar sobre o nosso organismo. Além disso, nós temos, desenvolvemos a termoregulação que é a capacidade de você manter a sua temperatura interna, como é de 36, 37 graus. Então, a gente consegue conviver em diferentes ambientes, do frio extremo ao calor mais intenso. isso é uma característica que pouquíssimos animais conseguem. Tem animais que são muito adaptados ao calor, tem animais que são muito adaptados ao frio, mas pouquíssimos animais se adaptam muito bem ao frio extremo e ao calor extremo. No caso da espécie humana, hípede, andarida, nós conseguimos. Nós temos seres humanos vivendo em quase todo o lugar do mundo. não eu especificamente, nem você, mas pessoas como a gente convivem e se adaptam relativamente até bem nos mais ambientes mais extremos que a gente possa imaginar. Do calor extremo que está lá no Sahara, cheio a 50 graus centígrados ou no Rio de Janeiro, até o frio extremo no Ártico ou na Antártida, lá no Ártico nós não temos pessoas vivendo, mas no Ártico nós temos, que é um frio intenso, chega a menos 30, menos 40, nos casos mais extremos, e pessoas que se adaptavam no Alasca e outras regiões, na Sibéria, e outras regiões. Isso é uma coisa fantástica do ponto de vista da espécie. Nós temos tantos animais, tantos seres humanos vivendo nesse planeta, e a maior parte do dia, quase 100% deles são analistas. Você tem o ato de correr em situações muito específicas, ou de ataque, e sobretudo de defesa. Mas o caminhar é uma marca que está presente em todos os nomes. A gente caminha todos os dias, quase todos os movimentos que a gente vai fazer, a caminhada é a base, é a base para a qual a gente vai iniciar com a linha, é a base para o salto, para quase todas as atividades que a gente desenvolve. Então, caminhar e toda a biomecânica do nosso corpo favorece a caminhar. Se você caminhar por loucas e loucas distâncias, você pode até se cansar, mas o teu tempo de recuperação é rápido. Ou seja, no dia seguinte você está disponível para caminhar. Se você correr, talvez no dia seguinte você não consiga nem levantar. Que dirá saltar, que dirá nadar e outras coisas. Então, a caminhada é algo que está muito internalizado em nós, nós somos seres andalinos. E tem uma questão que ela comentou agora que é uma questão religiosa, que a gente pode usar a designação como peregrinação. Tem muitas pessoas em nome da religião que elas fazem trajetos longos, sabe, muitos longos. As mais famosas que o início é a caminhada de Santiago com o Costello, que saiu da, se não me lembro, da França e vai até o finalzinho da Espanha, são 800 quilômetros de caminhada e você só pode fazer sozinho. Não pode fazer em grupo. Então, essa caminhada é uma caminhada, não sei lá, a palavra que eu vou usar não sei se é mais adequada, mas eu vou chamar assim, é uma caminhada espiritual. Você tem o desafio físico, que é o desafio físico, mas o processo que está lá sendo trabalhado é um processo de introspecção. E na Bíblia, a gente vai ouvir falar de muitas e outras caminhadas. Cristo caminhando com seus apóstolos, o próprio Paulo, que é um, de muito assim, é quem mais defendeu, que era um perseguidor, ele era uma espécie de promotor contra os cristãos, os altos cristãos e há um dado momento quem conhece a história melhor do que o Código de Namá, ele se converte e ele passa, então, a perivinar pela Europa, divulgando a palavra de Cristo. E muitas pessoas que acreditam nessas histórias religiódes devem saber de N caminhadas. Tem a caminhada até Meca, que é, para quem acredita na religião árabe, como chama? do Ibanismo, a caminhada até Meca, ela é, é algo que você tem que fazer pelo menos uma vez na vida, se você tiver como o Saúl. E se a gente pensar no próprio Buda, no Budismo, e no Hinoísmo, todas essas religiões têm os seus projetos, para quem é do Budismo sabe, tem que ir, ou pelo menos deveria tentar entender o que é do Budismo, é um dos mais famosos que vivem no Nepal, mas devem ir em outro lugar também, e outras religiões também têm a caminhada algo espiritual, religioso. Sem contar, as pessoas que antes do advento dos automóveis, ou elas caminhavam sobre o longo dos animais, com os jumeiros, com os cavalos, ou elas caminhavam pelas suas próprias funções, com a outra força. Então, eu diria que na escola da humanidade, se a gente pensar na nossa espécie, digamos que exista há 100 mil anos, eu diria que dos 100 mil anos, dos 98 mil anos que a espécie humana, digamos assim, se fez, foram caminhando. Somente nos últimos 100 anos, a gente está falando de automóveis, ou de veículos automotores. então, todo o nosso corpo foi feito para caminhar. Então, a gente consegue transportar algum peso na caminhada, aí você tem disponibilidade das mãos para você atacar, se defender, mesmo caminhando. E tem várias...